A TV Serra apresenta, em entrevista do dia, o espaço do telejornalismo diário, patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, centro de Fagopilha. Fagopilha celebra um novo hospital, Odonto Top, o seu hospital do dente. O que há de mais moderno em tecnologia e atendimento na área odontológica, agora em Fagopilha. Diagnóstico rápido, exames de alta precisão, implantes dentários, facetas e lentes de porcelana e aparelhos dentários. Agende já a sua avaliação. Fone Watts 49-3198-3101. Odonto Top, o seu hospital do dente. A minha saudação a você que está ligado aqui na nossa TV Serra Apagopilha. Fagopilha, quero te cumprimentar. Olá, tudo bem? É hora de mais uma edição da nossa entrevista do dia. O nosso telejornalismo local, sempre os assuntos do momento. O cotidiano de Fagopilha em pau, tem evidência aqui, na minha, na tua, na nossa TV, na TV Serra. É a TV da comunidade de Fagopilha. Nossa gente se vê por aqui. A entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Fagopilha. Então, se você tem algum desconforto, algo que te incomoda na hora da tua alimentação, meu amigo, minha amiga, vai por mim, vai na Odonto Top, porque o pessoal da Odonto Top é especialista em te devolver a qualidade da tua mastigação, enfim, a tua saúde bucal. Odonto Top, Hospital do Dente, 54-3698-1103. Hoje, agende a sua consulta e o pessoal vai lhe atender muito bem. A gente recebe hoje, aqui nos estúdios da nossa TV Serra Fagopilha, com grande alegria, a diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Caravaggio, a professora Elisângela Ferri Trois e também a professora Maria Evelize Sangali Rodrigues. São nossas convidadas no dia de hoje, porque nós vamos divulgar muito e vamos falar sobre esta obra, esse livro recentemente publicado, Escola Municipal Nossa Senhora de Caravaggio, há 75 anos semeando saberes, reforçando valores e trabalhando pelo conhecimento. Então, em praticamente 300 páginas, nós temos a história da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Caravaggio, que não começou ali, começou numa outra comunidade, depois com o avançar do tempo, a escola então foi transferida para a comunidade de Caravaggio. Mas é louvável, são louváveis estas iniciativas, ou uma iniciativa como esta de escrever, de registrar um livro, porque desta forma a história não se perde, a história fica intacta. E como é bonita a história, independente de qualquer situação, quando a gente olha para a história, ela tem sempre um poder muito bonito. Então, eu quero cumprimentar as nossas convidadas, a diretora, inicio cumprimentando a diretora, a professora Elisângela, bem-vinda, olá, tudo bem? Olá, Leandro, tudo bem? Obrigada pelo convite, pela oportunidade. E quero também cumprimentar a professora Maria Evelize Sangali Rodrigues, bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, tudo bem? É uma grande honra para nós estarmos aqui hoje representando a escola junto com a direção. Com certeza. Eu acho que para início de conversa, a diretora, a professora Elisângela, pode nos colocar um pouco também de todo esse trabalho, depois a professora Maria Evelize vai detalhar. Mas, afinal de contas, ela é uma das autoras desta obra que recentemente foi lançada e foi apresentada, sobretudo, para a comunidade de Caravaggio. Mas que iniciativa louvável, né, diretora? Muito. É uma iniciativa que aconteceu há muito tempo já. Já, 2018, né, Evelize, 2018, uma ex-diretora que trabalhou na nossa escola, a professora Jussara Biscoli, teve essa, teve a ideia, né, lançou essa ideia para o grupo de profs ali sobre como seria interessante contarmos a história dos, na época, 30 anos da escola Nossa Senhora de Caravaggio. Agora 35, é isso, né? Imaginávamos, né, que seriam 30 anos naquela época. Aí as profs acabaram aceitando a, né, toparam a ideia, começou-se a pesquisa e foi então que se descobriu que, na verdade, se tratavam de... 75. Agora, né, no ano de 2022, 75 anos de história. Sim, olha só que legal. Foi muito bacana, porque a partir dessa pesquisa se descobriu algo que o grupo de professores que estava trabalhando ali já não tinha mais esse conhecimento, né? Foi uma provocação da professora, diretora na época, Jussara Biscoli, né? Exatamente. E de lá para cá nós chegamos a esse ponto da publicação da obra, né? Porque tem um trabalho muito grande de pesquisa também. E é uma forma de documentar a história da escola e para a própria comunidade. Eu sei e conheço a comunidade de Caravaggio, tem um orgulho muito grande com a sua escola. Exatamente. É uma história muito bonita, né? Muitas vidas passaram por ali, muitas famílias passaram de geração em geração pela nossa escola. Estudaram os pais, hoje estão os filhos. Isso, a voz. Os netos. Isso, a voz dos nossos alunos atuais foram alunos também da escola Nossa Senhora de Caravaggio. Então, perpassam várias gerações. Por isso que é uma história tão valorizada. E uma história, a nossa escola tem um perfil de ser uma escola onde a comunidade é muito envolvida, pega muito junto. Então, talvez por isso... Comunidade presente, né? Isso aí, exatamente. Então, não deixa de ser um presente para essa comunidade o lançamento dessa obra e o registro, para que as novas gerações, a equipe escolar que está aqui neste momento, possa ter uma ideia de tudo o que aconteceu para chegarmos aonde estamos hoje. Com certeza. Professora Maria Veliz, nos conte um pouquinho de como foi esse desafio. Foi um desafio herculano também, porque buscar, pesquisar toda a história. Hoje é tudo muito fácil. Vai no computador, dá um Google, vem muita coisa. Mas tem muita coisa que, naquela época, não tinha como dar Google. Não tem jeito, né? Então, foi todo um trabalho de pesquisa, de informação. Acredito muito de ouvir pessoas também da própria comunidade. Nos fala um pouquinho desse... Como é que foi organizado todo esse trabalho até chegarmos à publicação desta obra? O início começou com a professora Deise e a professora Débora, que hoje é nossa vice-diretora. Ela começou a escrita dos livros, junto com a professora Deise, do livro, né? E nesse percorrer da trajetória de início do trabalho, em 2018, foi então que teve a eleição da escola e a professora Débora virou diretora da escola. Então, em 2019, ela sugeriu, então, que se trocasse, que ela não conseguiria ficar na escrita do livro junto com a direção. Então, sugeriram o meu nome para continuar, porque eu sou apaixonada por história. Minha licenciatura é em história. E abracei a causa para fazer esse livro junto, então, com a prof. Deise. Então, o meu iniciar foi em 2019. Fizemos uma trajetória de muitas entrevistas, de juntas, de documentações, a princípio. Porque o que a gente sabia é que a escola era situada na linha Amadeu, mas que não existiam documentos. Então, a partir daí... A escola não nasceu em Caravajo, né? Não nasceu em Caravajo. Inclusive, ela teve um segundo nome, que é Escola Municipal Nossa Senhora de Caravajo, que foi depois colocado num determinado período, né? Exato, exato. Então, começamos a juntar documentos e as figuras principais dessa história toda foram os nossos entrevistados. A partir de boca a boca, começamos, então, a procurar pessoas da comunidade mais velhas que pudessem dar informações. E fomos chegando a pessoas importantíssimas na comunidade que foram nos trazendo riquezas de detalhes. Então, a partir disso, a gente juntou o que nós tínhamos na escola, que era pouca documentação, e passamos a buscar, então, com as entrevistas, algo mais concreto. E numa dessas entrevistas do senhor Odir Crocoli, que foi uma pessoa fundamental na escrita do nosso livro, ele nos indicou que a escola havia iniciado na linha Amadeu e nos deu todas as dicas de chegar lá. E eu sou professora de história, informação, mas geografia, pra mim, não é meu forte. Então, ele foi nos ensinando de pegar no capitel, pegar direita, na encruzilhada direita, pra chegar onde era a escola. E assim a gente foi até chegar na comunidade de linha Amadeu, mas nós não encontrávamos escola. Então, chegamos até uma ex-aluna da escola que nos indicou o provável local onde a escola existia. Mas que havia sido queimada, que havia sido queimados os documentos, que não existia mais nada. Então, chegamos ao nome da professora, que foi, não foi a primeira professora, mas uma das principais da história da Catulo da Paixão Cearense, que esse era o nome da escola Nossa Senhora de Caravajo. Antes de ser Nossa Senhora de Caravajo, era a escola municipal Catulo da Paixão Cearense. E aí chegamos nos familiares da professora Dona Izela Pazza Colucci, que foram as chaves principais pra nossa pesquisa. A família da Dona Izela guardou vasta documentação da professora de provas, de documentos, de escrita, registros fotográficos dela. E a partir disso, a gente começou a entender qual era a trajetória da escola. Nesses documentos, a gente descobriu também que haviam outras professoras antes dela. E chegamos até o arquivo municipal. Então, até organizar alguma coisa no arquivo municipal também foi muito dificultoso. Porque não havia um local específico pra ele. Então, a gente encontrou dentro de outras pastas os documentos da Catulo. E a partir daí, a gente descobriu outra informação. A escola iniciou as atividades em 10 de março de 1947, na linha Amadeu, nas terras do senhor, que hoje faz parte daquela terra, era o pai dele, né? Do senhor Luiz Estrada. Estrada. E aí, a gente descobriu que antes dela ser Catulo, ela foi intitulada como Aula 47. Aula 47. Então, chamavam de Aula 47, depois ela passou pra Aula 12, Número 10, Número 6, Aula Catulo da Paixão Cearense, e Escola Municipal, a partir de 79, Catulo da Paixão Cearense. E ela atuou na linha Amadeu, de 47 a 1981. A professora Izela ficou quase 29 anos à frente da escola, como única professora, merendeira, nem merendeira não, porque não havia, né? Fazia tudo. Mas comandava a parte de... Era diretora, professora, tudo. Faxineira, jardineira, fazia todo o serviço da escola. Então, quando ela se aposenta, em 1981, haviam só quatro alunos. Então, a prefeitura decide que a escola vai fechar. Porém, a comunidade se mobiliza, porque pra fechar ali, ou eles viriam ao Santiago ou Linha Jansen. Então, a família Bruneta, de Caravaggio, organizou, junto com a família dos Crócolis, junto com a família Zucco, um local que fosse, que abrigasse essa escola. Então, eles chegaram até o prefeito, na época, e ele disse que ele manteria a escola aberta, porém, a comunidade deveria arrumar um local. E então, a escola saiu da Linha Amadeu e passou a funcionar numa sala canônica do Santuário de Caravaggio. Então, ela ficou... Porque não tinha estrutura física. Não tinha, não tinha. Ela foi improvisada dentro da estrutura do Santuário. Do Santuário. Na sala canônica do Santuário. Gostou isso. E aí, veio uma confusão quando a gente começou a busca do livro ali também. Porque na comunidade Caravaggio, havia uma escola intitulada como Nossa Senhora de Caravaggio. Porém, não era uma escola municipal. Era a escola das irmãs. E também teve uma aula, Nossa Senhora de Caravaggio, que é uma aula particular. Então, ela veio com uma confusão de três nomes para poder depois a gente descobrir qual era o vínculo de cada uma delas com a comunidade e o vínculo com a escola Nossa Senhora de Caravaggio. Então, ela fica na sala canônica de 82 até 89. Em 88, começam a buscar um novo espaço, porque começou a aumentar o número de alunos. Então, ela vem, surge a ideia, através do bispo Dom Benedito Zorz, ele cede o terreno que hoje a escola está situada. Era um terreno que permitia a mitra, pertencia a mitra. Pertencia a mitra, exato. Sim. Então, se tem ali uma salinha, que era a cozinha, duas salinhas de aula e um banheiro. Então, nesse espaço, começa a escola, porém, o prédio inaugura em 88, vem as crianças para a escola onde ela é hoje e, em 90, por uma sugestão do Dom Benedito Zorz, ele pede que a escola troque o nome de Catulo da Paixão Cearense, porque Catulo era um poeta, né? Sim. E pede para trocar. Mas a Catulo da Paixão Cearense funcionou em Caravaggio também com esse nome, né? Até 90. Até 1990. Curiosidade ou não, eu fui abrir o livro e abri diretamente no decreto municipal do ano de 1990, decreto 2050, assinado pelo então prefeito da época, Clóvis Zanfeliz, e pelo secretário municipal de educação, Ítalo Germano Bergamo, que altera a denominação da escola de Catulo da Paixão Cearense para escola municipal Nossa Senhora de Caravaggio. Isso. Abri o livro e fui direto nessa página. Interessante. Era para ser ali, né? É. Então a escola passa a se denominar Escola Nossa Senhora de Caravaggio a partir então do ano de 1990. E aí a comunidade começa a crescer, acontece a nucleação, a gente passa a receber alunos de outras localidades, não só de Caravaggio, Linha Madeu, Linha 30, né? Capela de Todos os Santos, São José. E a escola começa a ter o maior número de alunos. Com isso, precisa-se ampliação. Então a escola passa por uma ampliação de 91 para 92. E em 94, então a prefeitura adquire a sede do Saturno, que era a nossa vizinha de sala de aula, né? Então ela faz uma permuta, ela compra o local e faz uma permuta de terreno com o Saturno. E a escola passa a funcionar, ocupar o salão, na realidade, do Saturno, né? Sem divisão, né? Fazendo com, a princípio, com biombos, com cortinas, para que se conseguisse dar aula aí. E aí a partir desta nova estrutura do Saturno, que a escola ocupa, se amplia as salas de aula e se tem a estrutura que se tem hoje, né? Com, depois, mais tarde, em 2015, com ampliação de refeitório, de mais quatro salas de aula, né? E a nossa escola, então, passa a ser aquela que veio para a sala canônica com um número muito reduzido de alunos, para agora 226, né? Olha só o crescimento. São 75 anos, né? Uma trajetória de 75 anos, só colocando mais uma vez, que não foi durante todo o período que se denominou Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Caravajo. Mas o grande crescimento, né, diretora, se dá, sobretudo, nos últimos, talvez, 10, 15 anos, né? Acreditamos que sim, que foi quando a escola começou a ampliar as suas séries, né? Sim. Passando a ter o sexto ano, que na época era a quinta série, porque eu acho que por um grande período ela ficou tendo até a quarta série, né? Na época era a quarta, quinta série. Depois, então, foi ampliando para a quinta série, sexta série, que hoje seria, né, o sexto ano, sétimo, oitavo, e nono ano. Do Ensino Fundamental. Do Ensino Fundamental. Com certeza. Era uma escola, vamos dizer assim, mais que cumpria o processo de alfabetização, né? Isso. Mas, a grosso modo, até o quarto ano, depois tinha que buscar uma alternativa fora, né? Mas também essas comunidades foram crescendo muito, o que talvez tenha justificado a ampliação da escola e elevado a escola na situação que ela se encontra hoje, né? Exatamente. Porque ela tem um papel muito importante. É uma das maiores escolas do nosso interior, né? Exatamente. Hoje também nós temos a procura de alunos que não são ali da comunidade para estudarem na nossa escola, né? Gente daqui do centro dos bairros, né? É verdade. De bairros bem distantes, inclusive. Agora estamos em período de rematrícula e estávamos vendo justamente isso, né? O pessoal de outros bairros, o pessoal do centro. Então, a escola tem essa necessidade. Hoje já teria necessidade para alguma série de ter mais de uma turma, né? Dois primeiros anos, dois segundos anos, mas nós não temos espaço físico. A questão é espaço físico, né? Exatamente. Então, só se novas reformas virão, né? Ampliações. Leia-se ampliações. Nós vamos fazer o nosso intervalo. Em seguida, eu volto conversando mais com a professora Maria Evelize Sangali Rodrigues e também com a diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Caravaggio, a professora Elisângela Ferri Trois. São nossas convidadas no dia de hoje. A gente volta em seguida. Farroupilha celebra um novo hospital. O Donto Top, o seu hospital do dente. O que há de mais moderno em tecnologia e atendimento na área odontológica, agora em Farroupilha. Diagnóstico rápido, exames de alta precisão, implantes dentários, facetas e lentes de porcelana e aparelhos dentários. Agende já a sua avaliação. Fone Watts 49-3198-3101. O Donto Top, o seu hospital do dente. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro. Fones 2628-2200. Watts 54-991-46-9446. Fones 54-991-46-9446. Descubra Farropilha Uma iniciativa sim de lojas Farropilha. Fones 54-991-467-9446. Fones 54-2019. Fones 54-991-47353. Fones 54- fiqueigtim sfWH2. Fones 54-991. Fones 54-991-4816. Fones 54-991-400. Fones 56-991-483. Fones 55-991-883. Fones 55-aque csak solicitim sfWH4-im sf Command415. Fones 552-137-491-773. Fones 55- garment comparo. Fones 54-991- redescifi Valen o mercado alneste espectáculo. O Círculo Operário de Farrupilha Estamos presentes na vida dos farrupilhenses desde 1945, com uma associação beneficente de caráter assistencial, sociocultural e sem fins econômicos. Nosso foco está na área da saúde e bem-estar. Para você, o Círculo reserva um plano de benefícios incríveis. Descontos em médicos com clínicos gerais, cardiologistas, oftalmologistas, odontologistas, psicólogos e diversos outros especialistas. Nosso associado possui também desconto em laboratórios, clínicas, no comércio e nosso convênio com o Hospital Beneficente São Carlos. Sem falar nos preços incríveis na nossa farmácia, que conta também com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Além desses benefícios, o Círculo Operário, em sua sede, possui clínico geral, odontologista e serviços farmacêuticos. Com tudo isso que oferecemos, chegou a sua vez de se associar ao Círculo Operário de Farrupilha. Venha nos conhecer mais de perto, pois aqui você tem um círculo completo de cuidados para você e sua família. A gente não tem BIG no nome à toa, não. Somos grandes, sim, mas nosso maior orgulho nem é o nosso tamanho. É a qualidade dos nossos produtos. Uma excelência que é reconhecida pelo mercado. Fornecemos para as marcas mais lembradas de móveis e eletrodomésticos do Brasil. No Brasil, possuímos quatro marcas para satisfazer os diferentes públicos, customizando o atendimento de acordo com as necessidades de cada um deles. Bigfer Acessórios para Móveis, Contato Puxadores, Lema Embalagens e Retish. Nossa indústria nasceu e cresceu, produzindo acessórios para móveis. Estamos andando no caminho certo. Você sabe como funciona a previdência dos servidores públicos de Farrupilha? Bom, no Brasil, existem alguns tipos de previdência. O INSS, o mais conhecido. As previdências privadas, que são contratadas em instituições financeiras. E os regimes próprios de previdência, os RPPS. No caso do município de Farrupilha, os servidores públicos municipais contribuem mensalmente, desde 1990, para um RPPS, um regime próprio de previdência. O município de Farrupilha, no caso, o patrão, contribuem mensalmente na sua parte e o servidor público, o funcionário, contribuem mensalmente também com a sua parte, a fim de arrecadar recursos que garantam o pagamento de pensões e aposentadorias no futuro. Essa é a regra desde 1990. O que é a nossa missão como vida? O que nós viemos fazer aqui, se não é de deixar o mundo melhor que nós recebemos? O Hard Rock Hotel, esse ex-clamador amado, vai transformar a vida de todo mundo. Muito obrigado. Música Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. O site é atualizado diariamente com as necessidades mais urgentes. Governo do Rio Grande do Sul. A solidariedade nos une. A segurança do trabalho é estabelecida por norma. A partir de 20 funcionários, a empresa obrigatoriamente precisa criar uma segurança do trabalho e constituir o que a gente chama de SIPA. O sindicato faz todo esse controle dessa implantação. E ela é muito importante porque ela busca realmente saber as atividades específicas de cada trabalhador. Busca saber se realmente o desenvolvimento da atividade não vai gerar um dano na saúde, tanto numa questão de movimentos ou numa questão de perda auditiva. E faz com que a empresa fique sabendo que o funcionário pode estar exposto a algum tipo de risco de saúde. A segurança do trabalho controla a entrega de EPIs, controla que os funcionários utilizem os EPIs. A segurança do trabalho é tanto positiva para a empresa como empregador, como também para o funcionário empregado. Por isso a importância da sua instalação e sua manutenção no dia a dia cotidiano de uma empresa. A TV Serra está apresentando Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top. Então a gente já está de volta aqui nos estúdios da nossa TV Serra Fagopilha. Hoje com a presença da diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Nossa Senhora de Caravaggio, a professora Elisângela Terri Trois e também da professora Maria Ibelize Sangali Rodrigues. São nossas convidadas com o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. na rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Fagopilha. A gente é a tua consulta pelo 54-3698-1103, Odonto Top, o seu hospital do dente. Então o fato hoje é que a gente fala bastante, é do livro que coloca, resgata os 75 anos, hoje da Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Caravaggio, mas que no passado também se denominou de Escola Catulo da Paixão Cearense. Esta escola nasceu lá na comunidade da linha Amadeu. Acho que é a comunidade São Valentim da linha Amadeu, isso? Não, linha Amadeu. Linha Amadeu mesmo, né? E era uma escola, até tem as imagens aqui, eu acabei passando, mas por exemplo, deixa eu chegar lá, vou encontrar, tem uma imagem aqui que me chamou bastante atenção, uma fotografia de um, agora não estou localizando ele, de um balde. Professora Belize, conta pra nós essa história do balde. O balde, então, a gente conseguiu através do seu Arlindo Colucci, filho da Dona Izela Pazza Colucci, que havia guardado o balde. A professora, quando se aposentou na escolinha na linha Amadeu, guardou algumas coisas de relíquia, de recordação pra ela. E hoje ela já é falecida há um certo tempo, mas a família manteve isso guardado. E esse balde é um balde de ferro, um balde bastante antigo, ele era utilizado pra retirar água do poço, pra ser servido num filtro de barro pras crianças durante a aula, né? Então ele acompanha a trajetória da escola, está lá na nossa escola hoje, né, Elisângela? E faz parte, então, do nosso patrimônio, né? Ele veio junto com outros tantos materiais, como a primeira chave da escola, que a família nos alcançou também, provas externas que vinham prontas do governo na época, né, como tem até hoje, né? As provas feitas pela professora Izela, cadernos de alunos, cadernos de planejamento, então é um rico material e a gente é extremamente agradecido à família da professora Izela Pazacolúcio, seu Arlindo, a sua nora, a dona Terezinha, que nos recepcionaram em sua casa muitas vezes e nos contaram inúmeras histórias riquíssimas do fazer pedagógico da professora Izela. Com certeza. E também eu localizei aqui o prédio, né, a escola, enfim, lá na linha Amadeu também, era uma escolinha bem pequenininha, né? Bem pequenininha, um pouco mais de 20 metros quadrados, duas portas na frente, uma porta na frente, duas janelas, e uma porta nos fundos, né? Era a estrutura da escola. Nós temos guardado também, que a professora Izela tinha recolhido isso, um quadro, o primeiro quadro verde, o primeiro quadro de giz da escola. Sim. Foi guardado pela aluna, desculpa, não foi pela professora, o quadro foi pela aluna Claudia Bartelli, quando a prefeitura resolve desativar o prédio, então resolveram guardar o quadro de recordação. Então é um dos materiais que a gente tem na escola também. Os tinteiros da professora Izela a gente tem guardado, né? O estojo de madeira. O estojo de madeira que a professora usava, né? Uma classe também, né? A classe. A classe remete a uma réplica, porque os bancos foram queimados, né? Os bancos eram para abrigar dois alunos, né? Só que daí, com a deterioração do tempo, os cupins pegando, eles acabaram sendo queimados junto com a escola. A história da queimada da escola é outra coisa bem engraçada, né? Isso lá na linha Amadeu, né? Isso, porque a princípio se sabia que a escola tinha sido queimada com toda a documentação e não havia nada. Então a gente descobre a localização da escola, a gente vai atrás, o seu Luiz Estrada então nos conta, né? Que além de ser filho, né? De quem era o proprietário do terreno hoje, então proprietário do terreno, ele fala que ele também foi aluno da escola. E na época que a escola foi fechada, ele já tinha filhos no entorno do terreno, né? Da sua casa. E aí, como a escola foi desativada, as crianças que passavam, tinham um ponto de ônibus na frente da escola, na estrada de fronte. Então eles tinham que passar ali pra pegar o ônibus nesse local. E a criançada jogava pedra e foi quebrando o telhado, e foi chovendo, entrando água, infiltração, e o telhado começou a ceder. Então a família ficou preocupada que numa dessas, com as filhas que estavam por aí pudessem se machucar naquele local. Então realmente pediram que a prefeitura viesse e desse providências, que uma vez que o terreno era cedido pra prefeitura. A prefeitura vem, recolhe a documentação, queima sim, mas queima coisas extras, né? Ela recolhe vasta documentação também, que hoje está no arquivo morto, né? Da prefeitura, que a gente chama arquivo passivo, né? Da prefeitura. E queima o que sobra ali de papéis que não havia grande validade de valores, né? Pro momento. Então foi outro fato muito marcante na nossa história. Relevante. Eu e a Profidez, a Profidez, a minha colega de escrita, né? Não pôde estar presente hoje. Desde a Silva Santos. Desde a Silva Santos, né? Por uma questão particular, mas enfim, foi uma parceiraça durante todo esse caminho. A gente riu muito, brincamos juntos nas estradas do interior, choramos muitas vezes, nos perdemos no interior, mas foi uma peça fundamental também, junto comigo, né? com o apoio de toda a direção para que essa obra pudesse ter a publicação. E outro relato que eu acho bem importante de falar, Adamati, que a gente está contando 75 anos, mas esse ano a escola tem 76 anos. 76 anos, sim. A gente optou por deixar 2023 numa abertura, fechar, era uma coisa muito que incomodaria nós, porque nós não tínhamos o fechamento do ano para deixar no livro, né? Então optamos por deixar 2022 registrado na história da escola, então se intitula 75 anos em 2022. Esse ano a escola tem 76 anos. Já 76 anos, né? Sim. E sempre uma ligação muito forte com o próprio Santuário, né, diretora? Muito, muito. Essa proximidade, não só física, né? Faz com que tenhamos ali toda uma história que já se aproxima, desde a cedência, né? Da doação na realidade do terreno. Imaginando a visão de Dom Benedito Zorzi, né? O nosso bispo diocesano da época, porque Dom Benedito Zorzi acolhe a escola, destina uma área de terra que pertencia à mitra doa para a escola e ainda depois Dom Benedito também, nas suas visões, né? Foi o idealizador da Rádio Miriam, por exemplo. Dom Benedito também sugere que a escola se denominasse Nossa Senhora de Caravaggio, né? Mas olha quão grande foi a atitude do bispo em doar uma área de terra. Ele queria a escola ali na comunidade, né? Sim, exatamente. E outra particularidade dessa história do santuário, inclusive eles doam estruturas físicas para a construção da quadra, né? Com janelas, com a pintura que a gente tem até hoje que foi restaurada da pintura de Nossa Senhora de Caravaggio numa das paredes da quadra poliesportiva da escola. Então, a figura do santuário é de extrema importância para toda a comunidade escolar. E hoje, diretora, vamos falar um pouquinho da atualidade, como é que está a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Caravaggio. Mais de 200 alunos, enfim, conta para nós um pouquinho do momento já dos 76 anos da escola. Então, nós estamos no momento de, somando uma turma que nós temos e que a escola acaba, como é que eu vou dizer, a turma fica na Escola Isabel Venzon, mas ela pertence à Escola Nossa Senhora de Caravaggio. Ela é administrada também... O atendimento se dá por aí, né? É, ela é administrada também pela Escola Nossa Senhora de Caravaggio. Então, juntando com essa turma, fecharíamos uns 240 alunos. Sim. Então, a escola está no seu tamanho limite para a quantidade de salas de aula que temos, né? Desenvolvendo, apesar, né, de ser um número reduzido de salas, a gente faz e acontece no nosso espaço, né? Faz um barulhinho dos outros detalhes. Isso aí. Então, muitos projetos são desenvolvidos. Agora, nesse final de ano, então, estamos numa correria porque tivemos, nessa semana, a Mostra Artística e Literária com as turmas dos anos finais. Estamos com a Marcha Natalina, né, para acontecer também. Temos formaturas, gincanas, os passeios semana que vem. Então, estamos num momento a mil, assim, de muita coisa. E ao longo do ano, também sempre tem muitas atividades, né? Sim. Eu não sei se ainda tem o Bingo. O Bingo é feito? Temos. Eu me recordo, em duas ou três ocasiões, eu fui o cantador do Bingo lá também. Olha que bacana. Na escola de Caravaggio, né? O Bingo aconteceu em setembro. Em setembro. É um evento sempre muito aguardado pela comunidade e que conta com um público muito grande. Este ano, nós tivemos em torno de 800 pessoas. 800 pessoas. no Bingo que a gente... Vai no Saturno mesmo, né? É, antigamente era feito no ginásio da escola, mas ele já está... Isso na época do ginásio da escola. Ele está pequeno. Não importa mais. Ele já está pequeno para a quantidade de pessoas que vêm. Então, é feito no Saturno, né? Que tem um espaço mais amplo, melhor para receber as pessoas. Então, sempre muitas atividades, enfim, é uma escola que tem muita procura, né? Infelizmente, como a diretora comentava aqui, não é por vontade, por desejo da direção dos professores, mas tem uma limitação que se chama espaço físico, né? Não dá para colocar mais porque não tem espaço físico, né? Exatamente. E a possibilidade de ampliação da escola também, eu acho ela bem complicada porque ela está meio que sufocada ali, né? Exato. Ela já... Não faz muito tempo que houve ampliação, né? 2015. 2015. Então, questão de oito... Então, entendemos que daria para fazer mais ampliações, daria. Somente na verticalização. Exatamente. Ou na horizontal já não tem mais o que fazer, né? Já não tem mais. Já temos uma quadra pequena para o tamanho da nossa escola, né? A gente gostaria de ter salas de aula maior, uma biblioteca maior. Então, realmente, para crescer, só para cima. E esse livro, professoras, ele está à disposição para quem quiser conhecer um pouco mais, encontra onde? Na biblioteca municipal, lá na escola. Como é que o pessoal faz para adquiri-lo? Sim, eu acho importante colocar isso. Nós não fizemos uma grande tiragem, porque o objetivo não era o lucro, né? O objetivo era o resgate da história, mas temos alguma quantidade, sim, fizemos um pouquinho a mais, porque imaginávamos que haveria muito interesse por parte de ex-alunos. E tem tido o interesse, né? Tem, tem tido. Então, nós ainda temos, na escola mesmo, na Secretaria da Escola, o livro à venda, pelo preço de custo, né? Porque o nosso objetivo não era o lucro. Temos um pai de uma aluna também que colocou no seu estabelecimento para venda, não sei se eu posso divulgar o local, que é na Banca da República. Então, também é possível adquiri-lo pelo valor de R$50,00. R$50,00, é um valor meio que simbólico, né? Ele só paga o custo do livro. Sim, com certeza, porque ele é todo colorido, né? Ele tem uma qualidade bem bacana de material, presenta as páginas. Sim, o material muito bom, a capa muito boa também, enfim, bonito. Olha, tá fantástico o livro Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Caravaggio, há 75 anos semeando saberes, reforçando valores e trabalhando pelo conhecimento. De autoria das professoras Deise da Silva Santos e da professora Maria Ivelisse Sangale Rodrigues que está aqui, claro, junto com a nossa diretora. Diretora e professora, eu deixo lá vocês as considerações finais, algo mais que vocês gostariam de colocar, agradeço por esta oportunidade também, gosto muito de contar essas histórias, isso são histórias que precisam ser multiplicadas, né? Então, parabéns pela iniciativa de vocês. Até para valorizarmos o presente, porque ao ler a história, assim, a gente vê que antigamente, hoje em dia temos muitas dificuldades, mas haviam muitas dificuldades no passado também, né? O exemplo do balde em que para tomar água era preciso um aluno uma vez por dia, era um dos alunos, né? Cada dia era um aluno, né? Ele que ia buscar água no poço para ter água ali na escola. Hoje a gente tem um bebedor, hoje a gente tem água geladinha. Então, eu acho que é importante a gente conhecer essas histórias para valorizar o nosso presente, dar valor para todas essas pessoas que com dificuldade realizaram grandes feitos também. Com certeza. Obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Professora Maria Evelisse Sangali Rodrigues, mais uma vez, cumprimentos também, fique com as considerações finais. Eu agradeço a participação, o momento, né, da divulgação do livro e meu agradecimento todo especial para a Prof. Daisy, né, que eu tenho certeza que ela deve estar com o coraçãozinho apertado de não poder estar aqui, né, porque foram anos em cima de buscas de materiais, de escritas para chegar nesse produto final. Que nos orgulha, né, contando a história e deixando o espaço para futuras histórias serem contadas, né? Não é uma obra acabada, ela é inacabada. É o que nós fazemos o fechamento do livro com isso, com essas palavras, né, que a nossa história, a história da escola, a gente está passando por lá, mas a escola se perpetua, né, então, muitas coisas ainda virão que poderão ser complementadas, quem sabe, para frente. Numa próxima edição, por que não, né? Capítulo 2. É, capítulo 2. Obrigado, professora Maria Evelisse, obrigado mais uma vez à diretora da escola. Nós que agradecemos pela oportunidade. Sempre estamos à disposição, que coisa bonita, parabéns, digno de todos os louvores e aplausos por esta iniciativa e quem ganha é a comunidade de Caravaggio, a comunidade, as comunidades ao redor do santuário, enfim, e a história que passa a ser documentada, assim, é um pouco mais difícil dela ser também esquecida ou perdida. Ficamos por aqui com a edição de hoje da nossa entrevista do dia, um grande abraço, até amanhã, a gente volta a se encontrar aqui na TV Serra. Eu estarei aqui com a graça de Deus. Até lá e um forte abraço. Farropilha celebra um novo hospital, o Donto Top, o seu hospital do dente, o que há de mais moderno em tecnologia e atendimento na área odontológica, agora em Farropilha. Diagnóstico rápido, exames de alta precisão, implantes dentários, facetas e lentes de porcelana e aparelhos dentários. Agende já a sua avaliação. Fone Watts 49-3198-3101. O Donto Top, o seu hospital do dente. Fone Watts 49-3216. Fone Watts 49-3216, Fone Watts 49-3216. Apresenta Natal Premiado CDL 2023 De outubro a dezembro, a nossa cidade estará inundada pela magia do Natal. O tema deste ano é magia que contagia, refletindo tudo o que o Natal desperta e representa, como alegria, esperança, carinho e união. União que movimenta e fomenta as vendas do comércio local nessa época festiva. Serão aproximadamente três meses de campanha, com dois grandes sorteios e R$ 70 mil em prêmios. O primeiro sorteio acontece em novembro e contará com as seguintes premiações. Um vale-compra de R$ 1.000, um vale-compra de R$ 800 e sete vales-compra de R$ 500. Já o segundo sorteio ocorre em janeiro, com mais um vale-compra de R$ 1.000, Um vale-compra de R$ 750 e oito vales-compra de R$ 500. E ainda, teremos o maior prêmio da campanha, um carro-qui de zero quilômetro. A CDL tem o compromisso de valorizar o comércio local, auxiliando o lojista a aumentar as vendas através da campanha, com materiais alusivos que embelezam e chamam a atenção para a sua vitrine. Divulgação da campanha em diversos locais e diferentes mídias. Disponibilização de materiais para movimentar as redes sociais das lojas participantes. E muito mais! Para o consumidor participar, é muito simples. A cada R$ 100 em compras, os clientes têm a oportunidade de concorrer aos R$ 70 mil em prêmios. Basta preencher o cupom entregue pela loja na hora da compra e colocar na urna, que já está concorrendo. As urnas serão distribuídas para todas as lojas participantes e também na CDL. Quanto mais o cliente comprar, mais chances terá de ganhar. A campanha é registrada e para a validação do cupom, será necessário ter o carimbo da empresa, além de todos os dados preenchidos corretamente. A adesão à campanha acontece até dia 30 de setembro. Participe, lojista! E faça deste Natal pura magia junto com a gente. Natal Premiado CDL. Realização CDL Farroupilha. Apoio Biamar, Círculo Saúde, Cressol e Cicred. A Toque de Classe transforma o seu ambiente, sua residência, local de trabalho ou mesmo outro espaço. Dê vida, dê uma repaginada e deixe seu ambiente diferenciado, aconchegante e com aquele visual que você merece. A loja Toque de Classe conta com uma equipe especializada que te ajudará a criar e decorar o seu espaço. Temos centenas de opções e artigos decorativos e também louças para deixar a sua mesa ainda mais bonita. Vem até a nossa loja e escolha os itens que você deseja. Toque de Classe, porque um toque muda tudo. Rua Coronel Pena de Moraes, 228 Sala 10, Centro de Farroupilha. Em frente à Agência do Banco do Brasil. Fone 54 3268 1466. Legenda Adriana Zanotto Sabe qual a diferença do trabalhador da iniciativa privada e do servidor público? Na iniciativa privada, o trabalhador tem direito ao FGTS, seguro-desemprego e acesso a financiamentos com recursos do FGTS. Já o servidor público tem somente o direito ao salário. Apoie e respeite quem trabalha pelo seu bem, independente de bandeiras políticas. Programa de Valorização dos Servidores Públicos SISMUF Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Farroupilha A Milon Móveis e Esquadrias tem as soluções para a sua obra, construção ou reforma. Móveis planejados para a sua casa ou ambiente de trabalho, a Milon faz. Aberturas de madeira e alumínio, a Milon também faz. Uma equipe de profissionais preparada para apresentar o melhor projeto e a melhor solução para a sua necessidade. Tradição, qualidade e experiência é com a Milon, há mais de 43 anos, marcando presença na sua vida. Em Nova Milano, Rua Ismael Piaça, 450, fones 54-3268-0550 e 984-34-8117. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br Almoce na família Gasperin Pizzaria e Restaurante e desfrute de um delicioso e saboroso cardápio. São dezenas de pratos quentes, saladas e ainda sobremesas. Tudo preparado com o verdadeiro sabor que vem de berço. A partir das 11h15, você é nosso convidado especial. Na hora do almoço, escolha um lugar especial e com um verdadeiro show de buffet. De segunda a sábado, você irá se surpreender com a nossa variedade de pratos. Família Gasperin Pizzaria e Restaurante, preparando e servindo um buffet de qualidade com o verdadeiro sabor que vem de berço. Família Gasperin Pizzaria Família Gasperin Pizzaria e Restaurante e Restaurante e Restaurante e Restaurante. O Mercado e Assados Bianchi tem ampla variedade de aves e assados para a sua ceia natalina. Tudo preparado e feito com um tempero especial e muito delicioso para você celebrar a noite de Natal em família. Faça sua encomenda do seu pedido até o dia 20 de dezembro. Aves Natalinas e Assados e Qualidade é no Mercado e Assados Bianchi, na Rua Independência 291, no bairro São Luís, fone 54-3261-3506, WhatsApp 99978-5220. De todos os natais lindos que vivi com a minha família, tem um que vai estar sempre guardado na memória. Nós éramos dois irmãos e mais um estava vindo naquele final de ano. E justamente no dia 24 de dezembro nasceu a caçula da família. Naquele ano, nossos pais não conseguiram organizar a ceia nem comprar brinquedos. Mas nem precisou de nada disso, porque o maior presente que podíamos ganhar chegou nos braços da nossa mãe, Super Andreassa. Presente no Natal de todas as famílias.